Vamos continuar a palestra novamente com o técnico de edificações de Divaldo e ele vai mostrar as inúmeras possibilidades que o curso de edificações nos traz. Vocês estão cansados, tem que ouvir de novo, né? Mas agora eu vou falar com a de sindicalista, tudo bem? Vamos falar então especificamente das atribuições do técnico de edificações. Mas vocês vão ver que na introdução aqui nós estamos falando de técnico de modo geral, tudo bem? Vamos entender um pouquinho do sistema confiagreta, bem? E vamos entender como é que ele é organizado, rapidamente, para entrar aí na questão da atribuição profissional. Próximo. Próximo. O sistema confia, creia, mutua é o nosso sistema. Então é assim, o confia, confia, né, também, é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cada estado tem um. Confeia, o Brasil, tem um, né? A mutua, que é o nosso braço social, que não funciona sempre como nós queremos, né, comissionais, mas um dia vai funcionar, é o nosso banco. Isso que é o mais legal, gente, nós temos um banco, só o nosso, bem difícil de acessar às vezes, mas muito importante, né, Camila? Porque tem uma taxação diferenciada. É um... É um suporte econômico e financeiro para o profissional do sistema confia, creia, mutua. E aí, ainda dentro do sistema, existem os sindicatos, a instituição de ensino, como é o caso do IFMD, está inserida no sistema, só não está participando, e as associações. Cada um tem um papel, que não pode ser extrapolado nem confundido. O CREA tem um papel que é o de fiscalizar o exercício profissional. Não tem outro papel. Pode até fazer outra coisa, de modo acessório, mas é esse o papel do CREA. A mutua é a nossa assistência social. O conféia é a instância máxima, é para onde nós recorremos, e isso acontece com muita tempo, frequência para técnico, vocês vão entender, né, por conta de quando há uma decisão equivocada no CREA. Então, para que que eu reclamo? No conféia, está certo? Claro que tudo dentro da organização administrativa que existe no Brasil. O conféia e o CREA são órgãos públicos, está certo? Órgão público. É a autarquia federal da administração indireta. É um órgão público, como é o EFNT. Tem autonomia financeira, tem recursos próprios. A mutua é privada. É uma organização privada, criada por lei, mas privada, mantida com recursos públicos. O dinheiro da mutua vem da ART. Daqui a pouco eu vou falar o que é ART. O sindicato é que tem o papel de defender o profissional, não é o CREA. Sindicato que existe para agir em defesa do profissional em todas as instâncias, inclusive judicialmente. O sindicato precisa ser fortalecido. A instituição de ensino tem o papel de formar o técnico, formar o engenheiro. As associações têm o papel de melhorar o desempenho profissional, de contribuir com cursos de reciclagem, cursos de qualificação. É a nossa agremiação. Então veja, cada um tem o seu papel. Próximo. Mas todos interagem. O sistema inteiro precisa de tudo isso. Porque o Confega, o Conselho Federal e o CREA, é isso mesmo, um conselho formado por conselheiros. O que que indicam os conselheiros? Somos nós, profissionais. Mas qualquer um de vocês poderiam ser conselheiro. Eu já fui conselheiro por dois mandatos na Câmara de Arquitetura. O arquiteto saiu do sistema. Na época fazia parte do nosso sistema. E eu fui conselheiro por dois mandatos. Exerci o cargo de diretor administrativo por dois mandatos do CREA. Então nós poderíamos administrar o sistema. É que tem três anos lá na Câmara. Quase. que os técnicos foram retirados do plenário. Nós não temos mais conselheiros. Está certo? Já era na FFM. Como eu disse, hoje eu falo com os sindicatos que estão dentro do momento. Então nós não indicamos mais conselheiros. Vamos tentar não resolver isso. Eu acho que nós vamos voltar a indicar conselheiros. O que isso quer dizer? Que o próprio profissional administra o sistema. não recebe dinheiro para isso. Não é o governo que nos administra. Nós mesmos nos administramos. Isso é muito importante. Nós participamos ativamente através das entidades. A instituição de ensino pode indicar conselheiros. A associação pode indicar conselheiros. O sindicato pode indicar conselheiros. E quem manda no sistema são os conselheiros. Então os profissionais é que determinam o caminho do sistema. E dizem para onde ele vai. Quando nós reclamarmos do sistema, nós temos que lembrar disso. Nós temos que participar das entidades, das associações, para poder participar do Conferra e do CREA. Para poder caminhar pelos mecanismos que existem para exercer o nosso direito. Por quê? A sociedade tem louco, tem cordeiro, não é isso? E tem cão-pastor, não é, Marquinhos? Tem cão-pastor. Você tem que decidir se você vai ser louco, cordeiro ou cão-pastor. E tem muito louco no caso do sistema. Vou falar mais pra frente. Então na hora de brigar, você tem que ter um sindicato forte, associação forte, para brigar pelos seus direitos. Mas o sistema funciona com tudo isso aí. Próximo. Vamos entender rapidamente como é que é lá dentro. Existem duas estruturas. Uma é a deliberativa, que é formada pelos conselheiros. E a outra é a executiva. Que é formada pela diretoria, que é a dos conselheiros. E pelos funcionários. Pela administração do sistema. Pelos servidores. O CREA Mato Grosso tem mais ou menos 230 funcionários. Em todo o Mato Grosso. São 27 escretorias, né? E a 7. A fiscalização é uma carreira própria. Os fiscais, hoje, são todos técnicos. É uma premissa para ser fiscal, ser um profissional habilitado no sistema de nível técnico. Está certo? Não é firme o médico. É técnico. Nós somos líder técnico. A fiscalização, então, funcionário. Administração funcionária. Os inspetores. Que é uma representação que o CREA tem lá na cidade, no interior. É formada por profissionais nomeados. Que trabalham de graça também, né? Dentro desse conceito de que os profissionais dirigem o seu próprio destino. As câmaras que existem. Câmara é o seguinte. Como nós temos muita profissão no sistema, nós temos que ter, então, mini-conselhos dentro do sistema. Esses mini-conselhos de cada grupo profissional, nós chamamos de câmaras. Câmaras especializadas. O técnico de edificações, o técnico de regressura, eles estão dentro da área da construção civil. Da engenharia civil. Então, nós participamos, como grupo profissional, na Câmara Especializada de Engenharia Civil. Claro que lá tem um monte de profissionais, né? O sistema inteiro tem mais de 300 títulos. Mais de 300 títulos, diversas modalidades. E ali nós temos, então, a Câmara de Engenharia Civil, que o técnico faz parte. Aí existem outras técnicas de edificações e de regressura. Por exemplo, técnico, eletrotécnica, eletrônica e telecomunicações. Nessa Câmara aqui de Engenharia Elétrica. Aí tem agronomia, onde estão os técnicos agrícolas. Florestal também, onde estão os técnicos florestais. Geologia e engenharia industrial. E pode ser criado outras câmaras, à medida que vai aumentando aquele grupo profissional. As comissões, elas podem ser... Tem comissão fixa e tem comissão que ela pode ser criada e extinta. Essas comissões fixas, que são de orçamento, de legislação enorme, de ética, de renovação do terço, elas têm, ensino, está cortando a outra aqui embaixo, elas têm a função de tratar o assunto ali, de forma mais minuciosa, de aparecer para o plenário e para os conselheiros decididos. Aí tem outras, como por exemplo, acessibilidade, creia júnior, bens e serviços, inovação do terço, a comissão eleitoral, que é de três em três anos, né? A comissão... CEP é o que, Camila? Não, é, o Congresso Estadual de Profissionais se atende. Uh, que legal. Então é o seguinte, a Camila, ela é engenheira ambiental, né? E também é do CREA Júnior. Você lembra mais? Foi a senhora de estudantes. Ah, tá. Ela foi presidente do CREA Júnior, depois, de outra oportunidade, ela vai falar bastante para vocês sobre a tarefa do CREA Júnior. Mas o que é o CREA Júnior? É uma agremiação de estudantes dentro do sistema. É uma instância para os estudantes, para vocês. Qual que é a ideia? Renovação de quadros. É fazer com que vocês, os profissionais, se interessem pelo sistema e depois que estiverem registrados, entendam o sistema e queiram participar do sistema. Tá certo? CREA Júnior, bem... bem rabiscadinho, mas eu nem por aí. A ideia é formar quadros para renovar o sistema, para que vocês entendam como funciona o sistema e participem do sistema. Espero que um dia o CREA Júnior tenha um orçamento próprio. Tomara, né? Próximo. Tem o presidente, conselheiros regionais. O presidente é eleito por todos nós. Os conselheiros são eleitos pela associação ou pelo sindicato. Técnicos não possuem representação. Acabou. Foi uma decisão judicial, onde a Federação Nacional dos Técnicos e o Conselho Federal abrigaram na justiça. E, por último, o tribunal determinou que os técnicos deixassem de ficar concedendo. Por não estarem na lei de criação do sistema. Próximo. A diretoria é composta pelo presidente e pelas conselheiras regionais. Próximo. O CONFERA, que é um conselho federal, ele tem 18 conselheiros. O Brasil tem 27 estados, o Conselho Federal tem 18 conselheiros. É uma distorção, né? Porque a época, quando criaram, acharam que podia juntar os estados. E o Brasil cresceu muito, né? Isso não funciona mais. O mandato é de três anos. Existe também a transitação de justiça do ensino. E, do mesmo modo, a eleição direta para a presidência. Nós, do Brasil inteiro, é uma eleição gigante. Nós votamos para a presidência do Conselho Federal. Próximo. Então, vamos lá. A escola dá o curso, forma a pessoa, e dá o diploma. Ela certifica que a cara precisa estar qualificada. Depois de graduado, nós registramos no conselho e estamos habilitados. Está funcionando aí, tá, né? Habilitados. Precisamos dessa habilitação profissional para trabalhar. Nossa profissão é regulamentada. Isso quer dizer que se você exercer a sua profissão sem estar registrado no conselho, você está fazendo, cometendo uma contravenção. e pode ser percussada por isso. Próximo. Então, o estudante, após a formatura, está qualificado, registra no CREA, está habilitado. E aí, engenheiro, aglombo, técnico, vai ter atribuição por área. A escola qualifica. O conselho habilita. Vai te dar a habilitação. É como se fosse para dirigir um carro. Você não pode dirigir só para o saber. Você tem que ir lá e tirar a carteira e não detrar, né? É a mesma coisa com o exercício com a profissão regulamentada. Você sabe exercer a profissão, mas tem que registrar no sistema. Próximo. O registro pode ser provisório ou definitivo. Próximo. É provisório para quem formou e não pegou o diploma ainda, tá? Às vezes a escola demora, né? Para confeccionar o sistema por problemas internos. É necessário pagar uma anuidade. Essa anuidade para os técnicos, se eu não me engano. 380, né? Acho que é 380 reais esse ano. Então, todo ano é corrigido. Nós temos que pagar essa anuidade. Próximo. Só pode dizer que é técnico e está registrado. O que não está registrado é auxiliar técnico ou leito. Só é técnico quem é registrado. Qual o conselho? A lei do CREA. Técnicos estão presentes no Conselho Regional de Química e no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Nós estamos presentes nos técnicos industriais, os técnicos de identificações, aqui em mistura, fazem parte de um grupo maior chamado técnicos industriais registrado nesses três conselhos. Próximo. A legislação pertinente ela começa pela Federal, né? Que é as leis que criam e regulamentam as profissões, passa pelos decretos, mas também precisa das resoluções do Conselho Federal. Além disso, existem decisões e atos normativos, discussões dos CREAs de cada conselho regional que podem também impactar a nossa vida profissional. Não pode restringir, mas pode regulamentar alguma coisa ou outra. Além disso, quando não tem nada sobre o assunto, as câmeras podem deliberar sobre o assunto e dizer, olha, a técnica de identificações pode apresentar uma coisa que de repente não tem previsão legal, mas a gente sabe que precisa, que pode e vai ser assim, tá? Isso é muito questionável, inicialmente, mas ela pode fazer. Próximo. Tem um monte de lei. A lei 1950A, que especifica qual é o salário mínimo que se pode pagar para um profissional habilitado, não inclui os técnicos. Inclui os tecnólogos, mas não os técnicos. Há um projeto de lei no Congresso criando o salário mínimo do técnico, mas ainda não existe. A lei 5194 foi a que criou o sistema a lei 6496-77 criou a MUTO, que é o nosso banco, e criou também a ART. E por último, essa lei aqui, de 68, é a que reculamentou o exercício profissional do técnico. Foi aí que surgiu formalmente no sistema o técnico industrial e o técnico agrícola. Próximo. além disso, o decreto 90.922 é que diz quais são as atribuições dos técnicos. Por que é importante eu saber tudo isso? Quando eu entrei aqui, vou falar o ano, a Angela já era formada? de 1990. Eu aprendi aqui na escola, no primeiro ano, o que o técnico podia projetar e o que ele podia executar. Só que eu não aprendi tudo. Não contava tudo para mim. Veja, o que falta, né, é essa conversa. As atribuições dos técnicos estão presentes na lei, eu tenho que conhecê-la. Na época, o CREA nos permitia que nós projetássemos. Nós projetássemos. Será que vocês acreditam nisso? CREA, nosso conselho, dizia que nós não podíamos projetar. Depois disse que nós podíamos, mas nós não podíamos projetar estrutura. Conversa, né? Ah, já, eu vi aquele monte de aula do MIMO, posso projetar estrutura. Conversa, né? Isso. É MIMO. MIMO ainda. É MIMO. Vou parar de falar nós os maneiros. Então, assim, olha, eu acreditava que eu não podia. Isso não é verdade. Nós podemos. Está escrito na lei. O conselho regional, ou qualquer outra entidade, ou qualquer pessoa, ou as prefeituras que historicamente rejeitavam os projetos dos técnicos, eles não podem fazer isso. A partir do momento que nós criamos o nosso sindicato aqui no Estado, que é o Sintec, foi criado nessa sala. Não, na segunda. O sindicato dos técnicos foi criado aqui, em 98, se não me engano. A partir do momento que criamos o sindicato, vamos para a briga, aí as prefeituras falam, opa, existe técnico, né? Ou pode apresentar projeto. E fomos para dentro do CREA. Você faz um papel de conscientização para aqueles profissionais que estão ali, e se não der para conscientizar, você dá porrada. Mas agora nós podemos exercer plenamente a nossa profissão. Então, assim, eu tenho que conhecer a lei para cobrar o meu direito. Está certo? Parece chato falar de lei, mas eu tenho que saber disso. Porque é ali que está escrito. Nós estamos em um Estado democrático de direito. só vale o que está na lei. O que não está na lei, nós éramos concederos nos CREAs. Por quê? Porque os CREAs e o Conselho Federal fez um favor. E nos colocou no sistema. O que pode? Tem que estar na lei. Está aí, ó. Mas não está. Perdemos, né? Na primeira briga de grande vulva, perdemos. Próximo. A resolução 218, que são as resoluções do sistema, ela discrimina as atividades das modalidades da engenharia. Tem alguma coisa para a técnica? Uhul, aí, oi. Você quer parceirão, hein? Não, não. Deu um nome demais aí que deram. A resolução 229 é sobre regularização de obras. Aí vai indo, né? Cada resolução tem a sua importância. Fizeram aqui em 83 uma resolução para nós. Por quê? Porque aqui, os técnicos já estavam organizados no Brasil inteiro. E nós estávamos dando trabalho. Aí fizeram a resolução tirando os nossos direitos. Legal, né? Então, ela não vale nada. Nós não aceitamos que aplique isso aqui. Porque a lei vem depois. Próximo. E aí tem outras resoluções que nós temos que cumprir, né? Próximo. E a ERT? O que é a ERT? Isso é importantíssimo. Eu vejo muito, muito, muito técnico trabalhando no Estado. Quantos nós somos no Estado, né? Nós somos mais ou menos quatro mil profissionais técnicos. E deve ter, isso é registrado, sem registro, mais uns quinze mil. Ganhando, aí, veja que vem a exploração, né? Você não é registrado e faz o que quiser com você. Ganha menos, trabalha mais. E aquele trabalho de criação técnica fica perdido. Porque você não registra. Então, você tem que estar registrado no conselho para fazer a anotação de responsabilidade técnica do seu projeto, do seu serviço. Imagina o seguinte. Vocês fizeram lá ensaios de... mecânticos de solos? De concreto? Aprendendo o alquim corpo de copa e vão trabalhar com controle tecnológico de obras, como técnicas de edificações. E aí, como é que você vai provar que você fez isso? Você tem que ter a R&D. O seu histórico profissional fica gravado no sistema. É como um cartório. Nesse momento, ele funciona como um cartório registrando tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida. Para provar que você fez. Além disso, a lei obriga que o seu trabalho seja acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica. é uma espécie de contrato entre as partes. Vocês vão elaborar um projeto e colocam na R&D. Vai fazer um ensaio de solos e colocam na R&D. Vai fazer um levantamento fotográfico e colocam na R&D. Vai fazer um levantamento de hotéis e colocam na R&D. Tá certo? O seu cliente, ele tem o direito de ter R&D. Você tem a obrigação de fazer. Mas também é o direito. Ok. Apagreceu, hein, Andrew? Você tem o direito e o dever de fazer R&D. Próximo. Aí, rapidamente, que o meu tempo já acabou, apesar da moça dele falar, não acabou? Ah, que beleza, pode ficar à vontade. Olha só que interessante. Pessoal, eu falei pra vocês. É chato. Nós temos que ver algumas partes do decreto. Porque vocês vão ouvir o tempo todo, vocês não podem, né, por pessoas que não conhecem a lei. Eu vou falar pra vocês. não. Técnico não pode fazer laura. Técnico não pode ser perito. Técnico não pode ser fiscal de obra. Técnico não, técnico não, técnico não. Tudo mentira. Tá bom? Vamos ver agora aqui a lei. Tudo que eu vou falar pra vocês aqui, já está provado que está acontecendo. Eu faço parte do... Eu já fiz depois disso. Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade. Tanto com a dimensura quanto edificações ou qualquer outra profissão. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas. Assistência técnica é quando você faz parte da equipe e usa a sua opinião técnica que tem valor. Você é consultado pra aquilo andar. Assistência técnica que é útil pra você dar um parecer sobre alguma coisa. Eu e o cabo aqui estão brigando. Você pode orientar, coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamento e instalações. Equipamento pra quem é da área de eletroeletrônica, de indústria, né? Ou ainda, pessoal da dimensura, com relação aos seus equipamentos ou ainda nós, os equipamentos de obra e as instalações que nós trabalhamos. assistência técnica é em compra, venda, utilização de produtos e equipamentos especializados. Isso é uma função do técnico. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a formação profissional. Esse compatível quer dizer o seguinte, você é técnico de edificações, você não fez eletro técnico, então você não pode projetar, né? como o técnico que lê pro técnico projeta redes elétricas. Percebem? Tem essa informação. É compatível com a sua formação. Frequentemente, vocês vão ouvir, vocês vão ouvir, esse compatível aqui é porque você, pra fazer mais coisa, tem que fazer engenharia. Conversa. Acabou explicar porquê. As atribuições dos técnicos industriais de segundo grau, antigamente falavam de segundo grau, né? A lei, então, está se escrita de segundo grau. Em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em, olha só, de novo, executar e contuzir a execução dos trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção. Então, você não tem que estar subordinado ao engenheiro pra trabalhar. Você é um profissional. Você não precisa de outro profissional pra exercer a sua profissão. Tá certo? Pode dirigir a sua empresa, pode trabalhar no, conduzir equipe de qualquer nível. Eu conduzo equipes dentro do CREA que são formadas por engenheiro. Sem problema nenhum. Vocês estão recebendo informação pra isso. Próximo. Bom, eu vou pra outra parte aqui que é mais impactante, mas peraí, olha aqui. Vamos pro próximo, melhor, vai repetir isso aqui, não? Aplicação de normas técnicas, execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. Então, o técnico pode fazer todo o controle tecnológico da obra, registrar, fazer a sua ERP, responder por isso, participar de equipe, ir lá pras reuniões, defender seu ponto de vista técnico, sem nenhum constrangimento. Você é um profissional e como tal tem que ser respeitado. É claro que o respeito vai depender do seu comportamento. Você foi um mau aluno, não prestou atenção, não explodou, não tá nem aí, não segue norma, ninguém vai te respeitar. Mas aí, nesse caso, você pode ter até doutorado, porque ninguém vai mudar nada, profissional ruim é profissional ruim de qualquer gente. Próximo. Essa maré ali, aqui, ó. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional, já falei, né? E pode dar aula, ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos de ensino de primeiro e segundo lugar. Desde que possua uma formação específica incluída pedagógica para o exercício do magistério. Então, vamos lá, né? Opa, aqui, ficou interessante. Formou em edificações? Formou em premessura? Ah, eu quero dar aula no IEF. Eu era doido para dar aula aqui, nunca fui chamado para dar aula. Nem fiz concurso, porque eu ia passar mesmo. Mas é o seguinte, ah, quero dar aula no IEF. Uma oportunidade, é bom, né? Quero dar aula, mas precisamos de bons professores. Não só no IEF, né? Mas toda a rede estatual, rede particular. Você pode dar aula para cursos de edificações? Pode. Tá certo? Pode virar professor nos cursos da TEC? Pode. Só que, claro, você vai ter que fazer uma faculdade de pedagogia ou de... é... a licenciatura, né? Que seja, que te qualifique para dar aula. não é diferente do engenheiro. O engenheiro que faz a aula, seguindo a lei, tem que ter formação de licenciatura ou de pedagogia, não é isso? Que qualifique ele para o magistério. Claro, quem já fez bacharelado, não vai fazer outro bacharelado ou licenciatura. Vai fazer uma especialização em educação, não é isso? Esse é o caminho para todos. O técnico, então, ele pode sim dar aula para as escolas técnicas, desde que ele faça a sua qualificação para o magistério. e o magistério não é brincadeira. O magistério é coisa séria, né? Senão a gente não vai ter bons professores. Nós temos bons professores do IEP justamente porque essas pessoas se interessam, estudam e vão atrás. Muito bem. E para dar treinamento? Quero fazer uma empresa de treinamento para pedreiro. Eu vou ensinar a fazer calçada. Ou então eu vou dar curso de acessibilidade. Vou concorrer com o Sigivaldo. O técnico de edificação está pronto para isso, tá? Pode dar curso, treinamento à vontade e fazer a EEP de cada treinamento que você faça. Pode ir. Seguir em frente, pode disputar isso no mercado, pode inclusive disputar no governo federal. Onde tiver oportunidade, você pode ir em igualdade das condições com qualquer um para o treinamento. Para dar aula no ensino médio, tem que ter qualificação em magistérias. Mas isso é importantíssimo porque a gente ouve dizer não, para dar aula para disciplina técnica tem que ser engenheiro. Não, não tem que ser engenheiro. Nem arquiteto. Basta ser técnico. Desde que o qualifique o que o magistério. Próximo. Artigo 4º é o mais bonito. É o mais lindo, o mais maravilhoso. Vamos ler com calma para entender, tudo bem? Isso aqui também vai ser negado para vocês o tempo todo, não mais pelo CREA, o CREA já falou de negar isso para os 10 anos, graças a Deus. Mas vai acontecer. Muito questionamento. Olha lá, vamos ler devagar. Os técnicos de 2º grau das áreas de arquitetura e de engenharia civil na modalidade edificações, é nós, poderão projetar e dirigir edificações de até 80 metros. Essa é a parte chata, mas está ali na lei. Vocês não vão inventar de fazer maior e colocar na RT 80, tá? Isso também é contravenção, é passível de multa, de processo ético, disciplinar. Se nós queremos defender o nosso direito, nós temos que respeitar o que está na lei. Não adianta ser pilantra. desde que não constituam conjuntos residenciais. Também não pode para passear. Não, minha casa e minha vida pode. Não pode um conjunto habitacional. Eu tenho hoje umas 40 obras em andamento da minha casa e minha vida. Só que são isoladas. Né? Eu tenho também 70 restos aqui. Olha só. Hoje, nós estamos construindo 70 casas em Porto dos Gaúchos. É duas quadras. O lançamento estava pronto. Então, não é um conjunto adicionado. É uma casinha do lado da outra. Não tem. Qual que é o problema? O engenheiro, o arquiteto, vai fazer o mesmo projeto que fazer uma RT. Para o conjunto da obra, eu vou ter que fazer 70 RT. então eu dou mais lucro para o crédito. Não é igual. Ué, uma RT, mais barata, 130 hoje? Não sei. É, subiu 78. Não, 78. De projeto é 78 reais. O engenheiro faria uma RT 78. Eu fiz 70. Quanto que é 78 e 70? Então eu dou mais lucro para o sistema e eu valho mais. Beleza? Então veja, por que eu tive que fazer isso? Porque eu não posso fazer projeto para conjunto habitacional. é ilegal? Não. É imoral? Também não. Pelo contrário, eu tenho 70 matrículas no petróleo. 70 RT. 70 processos na prefeitura e daí. Né? Tá certo? Projeto e execução. Não tem problema nenhum. Faço lá, vejo minha droga, essa aí, muito bem, obrigado. Aí olha que interessante, agora começa a ficar mais legal ainda, gente. Olha só. Super legal. Tava bom? Tá, né? Agora fica melhor. Um homem. Oi? Que caso que não vai ter superiplo a cacarmada? Mas quem falou que... Saiu uma pesquisa esses dias e disse que 80% dos engenheiros não sabem de regência. Isso também devem fazer para a seca. Né? É o tal do analfamento funcional. Eu resisti. Olha só. Ó, vamos lá, né? Por que que é interessante entender esse artigo? Porque ele conduz a nossa vida e nós colocamos uma posição privilegiada em relação aos arquitetos. Calma lá. Vamos entender. Certo? Então eu posso projetar 80 metros? Pode. Quantos pavimentos? Pode ser 20 pavimentos de 4? A obra é minha. Tá certo? Tudo bem? Claro que não é viável economicamente. Deve ter nenhum doido para a gente pagar para fazer isso. Mas 80 metros quadrados de área construída é o seu limite para a obra nova. Tudo bem? De valor, isso é bastante? É, ué. Eu estou falando que... Eu falei 40 óbvios em andamento? Não é 40. É 40 mais 70. Quanto dá? 110. 10 casas em andamento hoje. A casa... A maior casa que tem é 80 metros. as outras são 70, 72, 68, 55. É isso que as pessoas constroem. É rico que constroem naqueles. Tá bom? Também não vale trapacear colocar a baramba depois, né? Vamos lá. Eu coloquei em amarelo na questão da estrutura porque está escrito assim, ó. Além de... Você vê que podia estar em dois artigos separados para facilitar a nossa vida, né? Isso tem criado muita confusão. mas... Mas, no entanto, todavia... Isso já está consolidado até no judiciário. Nós já ganhamos um monte de ação contra os creias que queriam barrar a gente. Tudo bem? Isso aqui já está consolidado. Eu estou falando para vocês que já está pacificado no sistema judiciário. Hoje, se você entrar com uma ação para fazer valência de direito, você vai simplesmente citar aquela ação que nós já ganhamos lá. que legal, né? Também que alguém já brigou por nós. Porque os mais velhos lá também já brigaram por a gente. Até que fizeram esse decreto, né? Eu era moleque porque fizeram esse decreto em nome. Vírgula. Essa vírgula é tudo. Vírgula. Acabou o assunto de obra nova. Vamos falar de outro? Bem como realizar reformas. Opa! Reforma? Bom. Tem limite? Qual é o limite para a reforma? O céu é o limite. Legal, né? Daora! Você pode reformar o IFNT inteiro. Tudo bem? Opa! Mas tem uma condição. que a lei deixou ali. Desde que não impliquem em estruturas de concreto armado ou metálica. E exercer a atividade desenhista, claro, né? Desenhista até... É o Marcos da Límpia dele. Cadê ele? Vou contar para vocês, já que ele está aqui. Quando ele veio da província, vocês sabem que ele era da província rebelde, né? Não? Quanto eu não discute? Ele era de Campo Grande. Quando ele veio para cá, o que ele foi fazer para trabalhar? Foi flotar. Aí ele descobriu que ele não sabia flotar. Aí ele foi fazer um curso de CAD. Ele descobriu que ele não sabia CAD porque o negócio era complicado. Mas ele se deu bem. Aí o professor dele, que é o... marido da Límpia, ex-aluno de hidrotécnica aqui, e hoje ele é físico. Esqueci o nome dele. Davane é de química. Foi para o Rio de Janeiro. Ele viu. O Elio viu o chassaco dele. O Marcos desenhava pá. Não, mas era aplicado. Eu aprendi errado. E eu precisava de um desenhista. Aí ele via, ele bruxa lá no meu escritório. Só para ser desenhista, gente, até no CAD, não precisa ser técnico, não. É que a lei garantiu que, peraí, se eu quiser ser desenhista, eu posso. Então o Marcos ainda é promissor rebelde, tá? Vê se isso. Pede para ele explicar isso aí. Vocês viram aí a diferença? Vocês viram como aquela vírgula é sagrada? Vocês entenderam? Então tá bom. Vamos fazer um teste. Vai chorar. Qual o limite para a obra para a técnica de edificações, para o projeto de execução? Muito bem. De novo. Quatro? Não esqueçam isso, tá certo? Fazer 81 da cadeia. Tudo bem? Obra nova. Ampliação é obra nova. Qual é o limite para a ampliação? De novo. Isso. 80 é bom? Bão. Dá para fazer muita coisa, dá para ganhar dinheiro, dá para viver muito bem. Tá certo? Vamos lá. E reforma? Qual é o limite? Céu. Ha, ha, beleza. De novo. Qual é o limite para a reforma? Céu. Muito bem. O que você não vai fazer na reforma? Não vai fazer na reforma? Não, já pode até 80, né? Céu. Mas reforma, ó, pessoal, peraí. Quando você for lá na prefeitura, vocês vão ver que reforma é uma coisa, ampliação é outra coisa. Tá certo? E quanto limite? Qual é o limite para a ampliação? Qual é o limite para a reforma? Céu. Isso quer dizer que vocês podem, então, fazer qualquer reforma? Mas se tiver que mexer na estrutura, contrata a professora Ângela, ela é engenheira civil. Tá certo? Fazendo assim, nós vamos respeitar a lei, vamos exercer nosso direito, e vamos ganhar de indica, é o mais importante. Tá certo? Não é isso, Ângela? Depois dá o perdão para o moçado. Não esqueça o telefone, né? Então tá bom, reforma sem limite, obra nova e tempo. Quem fazer errado, a fiscalização do tré, vai pegar e vai te multar, e vai anular a sua rede desse, vai ter um problema bom. Não, não faço ideia. Então não faça. Tá certo? Se vocês fizerem tudo o que está dizendo, igual essa moça aqui, que controla o meu tempo, vai dar certo. Tudo bem? Vocês viram como um artigo só define a nossa vida profissional? Vocês entenderam? Vocês precisam de quem para atuar no mercado? Precisa da tutela do engenheiro e do arquiteto? Não. Não precisa da tutela. Vocês são profissionais independentes. Mas peraí, eu posso trabalhar na empresa ou posso fazer o meu escritório e trabalhar como profissional liberal? Ah, Deus, é bom. O governo federal fez uma decisão lá em 87 dizendo o seguinte, os técnicos industriais são profissionais liberais. Isso é fantástico. Por quê? Porque formalmente nós estamos nivelados com o engenheiro e arquiteto. Entendido? Qual é a diferença nossa para o engenheiro civil e para o arquiteto? Os limites. Os limites e as derivadas, não é só? Os limites e as derivadas. Tá certo? É só isso. Mas dentro dessa sua atuação, o que você pode projetar e executar? Qualquer coisa. Obra comercial, obra pública, obra residencial. Peraí, Gilberto. E a instalação elétrica? Luiz Anselmo ensinou você, gente. Não ensinou? Rodrigo? Luiz Anselmo é mais legal. Ele ensina violão também. Então, olha só. Instalações elétricas, instalações de água, instalações de esgoto, instalações de água mundiais, e mais. Acabamento estruturado, não. Porque isso aí é telecomunicações, que é uma área exclusivíssima que nós não projetamos. Mas e aí, infraestrutura de telecomunicações, posso projetar? Claro que pode. Não só da rede de computadores, como inclusive instalações especiais. Eu tenho aí umas duzentas obras, eu ia falar R&D, mas é obra, de projeto de execução, de torre de celular. Qual que é a área de uma torre de celular? Das grandes. Dez metros. É fantástico. Eu tenho projeto de treze usinas geradoras de energia elétrica. Obrigado, ela tem papel. Treze, gente. De cidades inteiras. Mas só parte de infraestrutura. Tudo bem? Vocês não inventam. Quem inventa, inventou eu. Diria o Maurício, que começa com I de competência, intervina com R de ruim, não é? nunca chega a lugar nenhum. Nunca chega muito bom. Então a gente faz o que é na nossa conta, mas vamos exercer toda a nossa profissão na sua plenitude. gente. Bom, projeto de obra está entendido? Depois vocês perguntam se não entendeu. Vamos partir que eu só tenho dez minutos. Olha aqui, que legal. A relação do que tu pode. Projeto e execução de obras. A lei falou que é só arquitetura? Não. É tudo. É obra. O que vai na obra? A obra funciona sem as instalações? Não. É igual a um carro sem pneu. Tem jeito? Não. E nessa posição, pessoal, nós estamos melhor na lei do que os outros profissionais. Tá certo? Eu já explico da guerrinha entre arquitetos e engenheiros. Nós somos os melhores. Vamos lá. Projeto de arquitetura. Projeto de água fria. Água quente. Ciclo. Instalações elétricas e telefônicas. Projeto de estruturas. Ou qual é a estrutura? Concreto, madeira, aço, plástico. Tá certo? Qual é a estrutura? Tudo bem? Qual é a diferença no projeto de estrutura entre vocês, o engenheiro civil e o arquiteto? Só o limite. Tá certo? Qual é o limite? Isso. Você pode fazer a vida que você quiser, o punar que você quiser. De quem é o problema? Seu. Não tem esse negócio de engenheiro de adaptar com o seu projeto não. Tudo bem? Tudo bem? Vocês são profissionais no mesmo nível. Pra que isso seja verdade, o que você não vai fazer? Estudar feito o cabelo, gente. Precisa mais do que o engenheiro. Porque o engenheiro não precisa provar nada. Você não tem que provar o tempo todo. Tudo bem? Até o 80 metros. Pode escolher medo? Pode escolher. E projeto de execução de reformas? Não tem limite. Mas o que você tem que tomar cuidado? Não pode alterar a estrutura. Se alterar a estrutura, vai ligar pra quem? Contrata a professora Angela. Pode contratar? Consultorina das Graças. Pra mesa. Pode fiscalizar a obra? Olha que legal. Vamos lá, porque esse aí é um campo muito da hora. Fiscalização de obras. Então, numa obra, você tem o autor do projeto e o responsável técnico para a execução. Pode ser a mesma pessoa? Não. Pode, claro. Pode projetar e executar. Mas, pode ser duas pessoas diferentes? Pode. O seu projeto pode ser executado pelo engenheiro, pelo arquiteto, pelo tecnólogo ou por outro técnico. Certo? Ou você pode executar o projeto de qualquer um deles. Concorda? Dentro dos seus limites de atribuição. Mas existe a terceira pessoa nesse relacionamento aí, que é o fiscal da obra. A obra pública é obrigada a ter fiscal. É um mercado gigantesco, maravilhoso, bem remunerado, muito legal, da hora. Tanto pra obra pública quanto pra aquelas obras financiadas por bancos, por exemplo. Contrata muito fiscal, né? sobretudo a caixa econômica. Qual é o limite pra fiscalizar a obra? Não tem limite. Qual é a diferença do fiscal de obra técnico para o fiscal de obra engenheiro civil ou para o fiscal de obra arquiteto ou para o fiscal de obra tecnólogo? Nem um marco. Não há limite. Não é legal? Então tá bom. Se o engenheiro civil, que é fiscal, colega lá, tem pós-doutorado em estruturas. Qual é a diferença para o técnico que acabou disso aí? Só o conhecimento, a experiência, mas formalmente, legalmente. Não tem diferença. Vocês estão em igualdade de condições para fiscalizar a obra. Tá certo? Posso fazer então a RP de fiscalização da arena pantanálica de quinta mil metros quadrados? Pode. Tipo fiscal. Tem. Tá certo? Pronto. Tá acabando. Tá acabando. Acabou. Que legal. Acabou. Agora eu vou falar pra vocês da nossa vantagem frente aos arquitetos e frente aos engenheiros civis. Era uma vez um casamento entre arquiteto e engenho civil, começou em 1933. Chegou em 2009, por incompatibilidade de gêneros, acabou o casamento. Os arquitetos saíram daqui de casa, né? Os arquitetos saíram, abandonaram a casa e foram morar sozinhos. Tá certo? Acabou o casamento. Desde então, os arquitetos e os engenheiros civis, sobretudo civil, brigam mais do que que estão ligados. Briga demais. Por mercado. Eu acho essa briga uma polícia. Posso falar porque faço arquitetura, né? Estou tentando aí terminar a arquitetura. E fui conselheiro na Câmara de Arquitetura, conheço profundamente o mercado de arquitetura, também de engenheiros e eu acho que é por isso. Primeiro, as pesquisas provam que só 15% das obras são feitas com profissional. Mas estão brigando com 15%. Vamos correr atrás dos 85%, que dá pra todo mundo, né? Nem vamos dar com nada. Muito bem. Mas eles estão brigando. E os arquitetos estão ganhando nas instâncias superiores. Se continuar desse jeito, se os cabeças pensantes dos dois sistemas não sentarem e não fizerem um acordo, a briga vai continuar. E se a briga continuar do jeito que está, o arquiteto vai ganhar na justiça o direito de fazer o projeto de arquitetura e o engenheiro civil não. Eles já estão na segunda instância ganhando. Aí o engenheiro civil não vai poder fazer projeto de arquitetura sem os arquitetos bem rápido. Está certo? E o técnico? O técnico está de boa. Por quê? Por quê? Vou explicar por quê. A briga é que o engenheiro civil não tem na sua formação o projeto de arquitetura. Isso também vai ver a verdade. Se fosse olhar que é pouca coisa, se fosse olhar do mesmo jeito da engenharia civil para a arquitetura o arquiteto não poderia projetar estrutura porque também está mais na aula de estrutura né? É, bem pouquinho. Mas quer dizer, né? Mas tudo bem, vamos entrar nesse medo que vai longe. Mas eu vou colocar para vocês o seguinte. Se o resultado dessa briga proibição para o engenheiro civil fazer arquitetura e os arquitetos frequentemente falam que eles têm exclusividade. Ora que você pega a resolução 51 do CAL o CAL é o conceito de arquitetura e urbanismo. Está lá. É exclusivo para os arquitetos de projetos de arquitetura. Mas martelando. Três parágrafos. Três artigos. Gigante. Cada um se desdome em dois parágrafos. Ora que chega lá no quarto parágrafo, lá no cantinho lá embaixo está a capitulação. Você sabe o que é a capitulação? É quando a pessoa perde e se entrega. Entrando os pontos. A capitulação dos arquitetos está no parágrafo quarto, na resolução 51, que é deles mesmo. está escrito lá o seguinte. Os técnicos de limbo e moedro podem projetar arquitetura. Por quê? Porque está escrito no nosso decreto 90.1922 que nós podemos. Para nós não podermos fazer, eles têm que mudar a lei. O que eles dizem é que a lei 5.194 da engenharia não tem projeto de arquitetura para o engenheiro civil. Está nem uma falácia, né? Mas não vai entrar no mérito. Então, se eles ganhar dizendo que o engenheiro civil não pode, na própria resolução do CAL está dizendo que o técnico de identificações pode. Não só de identificações, existem outros técnicos que não tem aqui no Estado, mas que aí no Brasil, né? Técnico de decoração, técnico de arquitetura, técnico de... Técnico de coisa aí, paisagismo... Técnico de identificações por enquanto está fora dessa briga, né? E para eles mudarem a nossa atribuição, eles têm que mudar o decreto. Então, para terminar, para terminar, porque eu já sei que acabou o tempo, essa vantagem tem que ser exercida por nós. E bem exercida. Com responsabilidade, com conhecimento, sobretudo conhecimento, a escola não vai dar tudo, né? Eu tenho que correr atrás, tenho que aprender a projetar de verdade, a escola te ensina, mas você tem que se atualizar no mercado, o mercado é fantástico, tem muita coisa para fazer, né? Muitos serviços, mas você precisa se qualificar, precisa pegar o conhecimento que pegou aqui e ampliar. O conhecimento que ele veio aqui não é tudo, você não vai ter que ficar 10 anos aqui para aprender tudo, né? Então, você tem que avançar nisso para projetar direitinho. como eu disse, técnico, o tempo todo recebe não. 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 Eu estava lá, eu sou funcionário do CREA, eu fiz fazer uma obra, ao final da obra você emite o quê? Com atestado, né? Atestado de capacidade técnica. Aí me aparece o meu cliente, eu trabalho muito difícil porque o CREA é só a tarde, né? E aparece o cliente lá, fala, o CREA não quer registrar o seu atestado. Ahn? Por que é? O atendimento recusou. Então, você vê, né? Se é de técnico, já fala não. Não quer nem saber se pode falar não ou não. Fala não. Fala não, é técnico. Fala não. Não pode. Mas por que? Não sei, mas não pode. Então, eu peguei e eu desci lá com a atendente e falei assim, olha, por que você não quer registrar esse atestado? Que é obrigado a registrar. Não, o técnico não pode fiscalizar o outro. Não? Não. Por que? É porque não pode. Então, você entendeu? Se é técnico, já é não. Então, se você conhece o seu direito, o que eu fiz? Eu já desci lá com a lei impressa, mais ainda, com a resolução do CONFEA, do Conselho Federal, dizendo, PL 302, dizendo, técnico não tem limite para fiscalização. Uma decisão do nosso sistema. Peguei o decreto? Peguei a decisão, mas, ei, desculpa. Como você desculpa? Não tem nenhuma instrução, veja, não tem nada escrito que é para recusar. Recusou porque é técnico. Aí eu descobri que um outro técnico, colega, que saiu daqui, que é muito competente com o sinal, que é o José Seregado, teve recusado dois atestados. O que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para ele, porque eu ando ia só na Paz de Verão. Seregado, recusaram, recusaram. Estou mandando para você agora essa situação, mas foi lá e resolveu. Você vê, nós estamos falando de gente esclarecida, né, que está desempenhando o seu trabalho, está exercendo a função pública, que tem o dever de respeitar as leis e as resoluções do próprio sistema, e recusou. Então, é cansativo? É. Mas tem que ler toda a legislação, tem que entender o que está escrito, tem que aprender para sempre. acabou? Acabou? Acabou. Eu fiz isso só para você dar palmas agora e depois. Inclusive, nós vamos parar de colocar a campainha de obra, que é para a pessoa aplaudir a nossa obra, não é? Colocar a campainha. Tem pergunta? que foi na ordem. Divaldo, nós sabemos que engenheiro servido, arquiteto, existe uma regulamentação do salário mínimo profissional. Seis salários mínimos, uma carga horária, oito. Como é o salário mínimo profissional, mínimo que tem que ser registrado por técnico, edificações? Se não tiver, se não tem regulamentado, como é o mercado? Qual é a média que as empresas, como está a remuneração? Muito bem. A lei 4.560-A, a única lei, né, Camila, que eu conheço que é uma letrinha no final. Não sei porquê. Mas tem que 4.560-A regulamenta o salário mínimo profissional do engenheiro civil, do arquiteto, do dentista e de outras profissões lá que eu não entendo. E lá tem, né, como pagar. Na verdade, aquela lei regulamenta para o profissional de nível superior que estude mais de 4 anos. Ah, eu fiz curso de tecnólogo de 2 anos, está fora. Ah, eu fiz curso de tecnólogo de 4 anos, está dentro. Então, os cursos do IEF geralmente é 4 anos. Não caiu agora, sei lá. Olha aquele... Não, tecnólogo. Olha só, por meio ano, compensa estudar mais meio ano para entrar nisso aí. Porque na hora de despachar... Ah tá, mas não vale repetir, não vale repetir. Não vale. Isso é para o tecnólogo. Então, o tecnólogo e o bacharel tem salário mínimo profissional, está certo? Técnico tem? Não. Mas o que o mercado paga em Mato Grosso? Ah, um profissional aí técnico que esteja começando, uns 1.500 reais. Um profissional experiente, bonito como eu, 4, 5 mil. Está certo? É mais ou menos isso aí. Eu acho que vocês vão ter sempre essa faixa salarial ali. O sindicato, eu não estou mais no sindicato. Quando eu estava no sindicato, nós fizemos convenção coletiva com os patrões da área de construção civil e da indústria. Porque em Cuiabá tem... só em Cuiabá tem 6.500 indústrias. Essa indústria, ela contrata técnico. Não é edificação independente, né? Outros técnicos da área de eletroeletrônica sobretudo. Nós fizemos convenção coletiva com esses dois sindicatos patronais. Já tem o quê? 10 anos isso? E o salário mínimo profissional à época era 1.640. Essas empresas comprometeram a pagar isso. Depois que está escrito na convenção coletiva, por isso que é importante fortalecer o sindicato legal, né? eu não tenho salário mínimo. Se não tem, a gente faz convenção coletiva. E se a empresa quiser pagar só um salário mínimo é 780, né? Subiu? 880. Pode? Pode. É legal? Não. E agora, José? Tem empresa que paga isso em mato grosso? Tem um bom. Vão chamar vocês para trabalhar e vão oferecer salário no estagiário. Isso também é realidade. Mas se eu for um cabra da peste que trabalha com um profissional liberal com um projeto, por exemplo, quanto que eu ganho? Aí, é com um projeto. Um projeto de uma casa de 80 metros, que eu sei que todo mundo quer ouvir. Dá para cobrar aí 12 reais de um metro? Quanto que é? 80 vezes 12? Você não vai conseguir cobrar 40 igual arquiteto, tá? É que tem que ver que eu cobrar 40. Fodeu? 960 reais. Em quanto tempo você faz os projetos? O de arquitetura você tem que discutir com a família, né? Então vai dar trabalho. Eu acho que você leva 15 dias para fazer. Discutindo com a família, né? Ah, leva a mulher, a mulher... Você fez o projeto, ela vai... Ela vai... À noite, o marido vai chegar a dar um beijinho e ela vai falar para lá, estou no projeto. Não é? Aí, ela vai mudar. Não é isso? É assim que funciona as pessoas quando vai fazer uma casa no plano da residência. Elas têm que sonhar dentro da casa. A casa é dela. E o seu papel é ajudar a sonhar. Não é isso? Isso leva tempo. Dá para fazer dois no mês? Dá para fazer dez no mês. Ou você vai ficar em cima do projeto esperando a família decidir? Não. Você pega os dez, quinze projetos. Se tiver condições, né? E faz. Ah, será que eu dou conta de fazer dois? O mercado de dar condições de fazer dois projetos? Dá. Dá dois, então dá mil e duzentos. Dá. Dois projetos. Nossa, então não é caro pagar a creia, né? É barato. porque se você não pagar crédito é mesmo assim no projeto. O que que dá trabalho no projeto? Prefeitura. Sobretudo a de Cuiabá. Aqui está cada dia pior. Parece que quem está conduzindo a prefeitura está criando um mercado para alguns. só na prefeitura você tem que pagar 750 reais por ano para ficar aí. Você tem que se cadastrar lá e ela vai pagar 750 reais por ano hoje. Compensa? Compensa. Aí é condicional liberal, né? Você encontra sua vida. Qual é a vantagem? Você trabalha em casa se tiver servida. Você não precisa alugar escritório, você não precisa ir para outro lugar, acorda, vai trabalhar de cueca. é só a casa, né? Certo? Não precisa desenhar na prancheta, né? Só aqui, né, professor? Por que que tem que desenhar na prancheta aqui? Porque tem que aprender a fazer desenho. Você fica só no card e não vai aprender desenho. A card é só uma ferramentinha. Mas a vantagem é que durante o seu exercício profissional o notebook ia ser escutado. Beleza? Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente o Givaldo por entregar o certificado e a letra. Obrigado.